Santo Antônio 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 Vamos xarabar, vamos xarabar, esse nosso protetor Esse grande mensageiro que veio de Portugal Ele vem guiando a frota de Pedro Alves Cabral Santo Antônio é o chefe do meu terreiro, sim, senhor Santo Antônio é o chefe do meu terreiro, sim, senhor Vamos xarabar, vamos xarabar, esse nosso protetor É famoso e tem seu trono lá no mundo de nosso senhor Xarabar, o meu grande patrônio, por ser bom e ter muito valor Santo Antônio é o chefe do meu terreiro, sim, senhor Vamos xarabar, vamos xarabar, esse nosso protetor Vamos xarabar, 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 xar O que é isso?